Primeiro vlog, assim, primeiro, primeiro vlog na quarentena Eu tô com nervoso e rapper, very happy Guys, this video, aqueles noites, vamos pra, 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 vinheta, intro As fofas olagos amores, gente, eu não sei, vocês sabem disso Olha, eu já tô nervoso Ai, quase caí Grava vlog, porque, ai, eu odeio gravar vlog, principalmente na rua Porque tem que ficar com o celular, tipo, pra cima E eu não tô bem com isso Ai, o que que rola, vou contar pra vocês É, hoje, é, são, é, 6h36 da manhã Tá um pouco frio, o céu está mais ou menos iluminado pelo sol Hoje eu descobri agora A gente tá marcado de ir no cruzeiro, isso é um vlog Cruzeiro aqui na minha cidade, São Fidelis Complicado, gente, andar com, com óculos em baçana É, aqui na minha cidade E o cruzeiro é uma cruz, tem no alto de um morro aqui E a gente vai lá hoje Geralmente várias pessoas vão lá Não nesse horário que a gente tá indo Vai eu, minha prima, Rayane Não estamos de corona, estamos tomando todas as normas de proteção, né? As normas ilegais E hoje eu descobri agora que Simplesmente É os planetas meio que vão se Bom dia Não sei o que é Os planetas vão meio que se alinhar Não é se alinhar, assim Pra dar pra ver quatro planetas De Marte Aí tem outro lá Mais outro, mais outro Um deles é agora Era pra ter acordado 5 e 10 da manhã? Era Um deles é agora, gente Que dá pra ver todos ao olho nu Que vai sair um pouco antes do sol O sol já tá mais ou menos saindo E eu não sei se vai dar pra ver Eu queria muito ver Mas se eu não der Eu foco ao cruzeiro Não é os planetas, não Ah, e eu vou contar pra vocês É, eu tenho uma prima Que eu tenho um apelido chamado Ismel É por causa da Narcisa, enfim Se eu estiver na rua Quando eu chegar ali Eu vou gritar Ismel No meio da rua Ali minha escola, gente Estudava ali Quando eu morava aqui Eu estudava aqui Não tô enxergando nada Saiu ontem no Globoplay Gente, tá bastante frio Não posso mentir Saiu ontem no Globoplay É O show De Sandy e Junior Ali, gente O cruzeiro é mais ou menos Em cima daquele morro ali E É isso É, derrubei essa coisa, galera Sou burro Sou bem burro Eu estou com o tripé aqui dentro E não uso tripé Merda Vamos lá, pera Ai, a Anny, ela falou que tá na rua Eu não sei se ela E Ah, o namorado dela vai Eduardo, vai Gente, é muito estranho isso De gravar vlog Sinceramente Não tenho, assim Cabeça pra gravar vlog A gente já começamos a subir A Anny tá aqui Começando Começando a subir A Anny também tá aqui, ó O sol lá É a única coisa que tem pra esquentar Porque eu tô sentindo o frio Do caramba Aquilo lá é o rio Ali é Vamos, gente Sobrevivemos Graças a Deus Ó, mas o sol tá bonito aqui Gente Vou até tirar uma foto aqui Cadê? Não dá Não deu certo Ai, que merda de gravação É, tá com a internet Cadê? Deixa eu ser até Qual música Vamos perder Não é Esqueci o nome da música Cadê? Gente, agora a gente vai pra Cauã Mais ou menos assim Tá com a cidade toda Eu já morei aqui, eu já morei lá eu já morei mais aonde olha por ali eu fui pro Macaé, então só esses lugares mesmo mel tá ali, aí vamos tirar nossa thumb aqui, peraí deixa eu chegar pra cá tudo por uma thumb meu deus ai meu deus, quase que eu caí aqui nesse buraco gente, vou ali embaixo vou ali embaixo tirar essa thumb, peraí me afasta tirar com uma cruzinha dessa ali tá branca ali, ó ah, tem uma escadinha aqui quase caiu hi, Anne eu tô te gravando nossa, o céu tá bonito quando a câmera de trás não funciona mais a gente já fomos ali embaixo ficamos aqui um pouco conversando e tá calor fala aí o que vocês acharam o que era a subida? tô de experiência, né é gente, não é fácil, cansa muito nossa, a perna amanhã a gente vai estar e eu ainda treino todos os dias tô com uma dor na perna tô crente, minha perna cresceu minha coxa ficou um pouquinho grossa mentira, eu fui medir um até do mesmo tamanho palhaçada mas vale a pena vale, é muito bonito, gente quem vier a São Fidelis quem vir a São Fidelis ou o que é? quem vir? quem for vir quem for vir a São Fidelis dê uma olhada nesse cruzeiro quem quiser me chamar pra vir com você pode me chamar, eu, Raiane, Eduardo a gente vem com vocês isso pode ser os guias turísticos tem várias coisas pra fazer aqui é o que? ah é, só não vem pelo amor aí depende, né se você quiser vir de noite pra aí não me chama aí não me chama eu não gosto das coisas não, gente é, mas de dia, assim de manhã, 6 horas da manhã que foi a nossa casa pode me chamar depois ir pro café pra casa da sua tia que eu sei que sua tia tem uma casa aqui em São Fidelis ou sua avó pode chamar a gente pra ir, não é? pro café da manhã sim é, tia Cláudia tia Márcia eu sei que você tem alguma tia com esse nome é, fala que mais tias aí Maria tia Maria olha com certeza então chama pra gente tomar café depois fazer um piquenique também é isso vai dar umas opções gente, eu tô muito triste eu tô muito triste gente, meu Deus eu tava gravando mó cena aqui, ó disse mó coisa falando que eu ia seguir a turística eu não tava gravando nada enfim vocês aí interpretem o que eu disse e imaginem eu falando várias coisas sobre o cruzeiro mas o cruzeiro tem alguma história é porque é um lugar que mostra a cidade dá pra ver a maior parte da cidade a única parte que não dá pra ver é mais o Coroados, né? é, e a parte também da Chacuba pra lá não dá mas o centro, assim a Ipuca dá pra ver é, o centro dá pra ver inteiro inclusive a ponte foi algo que é meio simbólico, né? por causa da cruz como se fosse algo pra fugir a cidade inteira é e o que que tá escrito aqui embaixo, né? ao símbolo cristão o nosso respeito aí, ó ao símbolo cristão o nosso respeito que é a cruz não dá pra ver direito parece um pós mas é a cruz porque aqui ela tá reta é, agora tá mais bonitinho tem banco antes não tinha antes era o rio era assim, bonito, né? antigamente era só uma madeira e não tinha essas luzes era só uma madeira é mas agora tá bonito tinha lá de cima descia tinha uma rampa aqui eu lembro que tinha um monte de camiseta agarrada nas árvores bom, gente é pelo sol estar ficando forte a gente vai descer agora então já vou finalizar esse vlog faz o que, Raiane? curte compartilha manda pra várias pessoas que tem caixas aqui pra tia Márcia tia Glória você que é daqui tia Maria e ainda não conheceu vem pra cá isso é muito legal vale a pena vale muito a pena assim, cansa acorda descendo mas já lhe muito a pena muito a pena mesmo e assim é isso um beijo até o próximo vídeo tchau isso aqui é um finalzinho do vídeo que não mostra a cruzeira é que de vez em quando você encontra cuecas, volta isso aqui olha, tem uma cueca marrom bem ali pendurada na coisa gente dá pra subir nisso não, né? mas como é não tem escada? não pra mim isso era enorme eu olhando de lá pra mim era uma torre enorme olha o tamanho da torre se você quiser ele subir ali dá like que a Raiane vai subir meta de quantos likes? 700 mil aqui eles não tem nem mentira é gente tchau é, se bater 700 mil Raiane sobe aí bate quero ver deixa o vídeo acabar gente, aqui tem uma caverna a gente tentando achar ela tamo andando eu vou cair vem pra cá eu vou cair Raiane, vamos pela força de Deus não vocês vão cair eu vou chamar bombeiro como? não é pra ir então eu vou assim, ó não é pra ir não é pra ir ai, eu vou ver aí o melhor de tudo é Raiane não é pra ir, gente galera, resumindo estamos há 20 minutos procurando essa nossa, meu cabelo tá bonito estamos 20 minutos procurando essa caverna aqui, né? aqui, não não Eduardo sumiu só foi eu e Raiane ou seja um homem putz grila sabe pra onde você tá indo, Raiane? tá indo vamos, galera quase caí atualizações é nós vamos pelo lado de cima pela estrada e Eduardo vai lá por baixo e ligou gente, eu gravei, pera gente chegamos 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 deixa eu ver se alguém pra arrastar aqui, ó aqui, ó fazer um enxadão na hora antes era verde cômodo lá dentro agora que eu vim dojo que o outro tem cômodo lá dentro tem onda tem onda lá dentro normal só que essa parte que era um portal, entendeu? é igual a porta só que foi aterrando, né? só tem que cavar só vai ter ali pra você ver vai pegar a parede lá atrás não, passa na dele pode chegar na porta ai basta você ver lá dentro pra pegar a parede ai, vida a ponta veio junto ai, parece olha e sabe pra vocês verem gente, pera ó, gente é assim e pra lá e pra lá tem mais, né? legal é grande grande mais a gente só finalizou o vlog foi esse vlog um beijo no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo tchau se vocês fizerem a gente pode entrar mentira mas é sério se vocês terem eu entro aqui algum dia de dia tá bom?